Muito bem galera, vamos começar com um vídeo polêmico hoje. Acabei de chegar de Belo Horizonte, falei Cara, estou com um conteúdo bacana para a gente poder começar a editar Mas a galera parece que curte um assunto polêmico, né? Pobre pode ter carro? Hein? Eu pergunto isso para vocês Pobre pode ter carro? Respondam Claro que pode E o que que determina se uma pessoa é pobre ou rica? Na verdade, não é o quanto ela ganha, e sim o quanto ela gasta Correto? É isso pessoal, qualquer pessoa tem o direito de gastar com o que ela quiser E se ela ganha X e quer gastar muito com a manutenção de um carro, isso é problema dela Mas o nosso papel aqui nesse canal é tentar passar um pouquinho para vocês Do que você pode ter de experiência com alguns carros no mercado A experiência de várias oficinas, de acompanhar o dia a dia dos orçamentos Da dificuldade de aprovar determinados tipos de manutenção Da dificuldade em conseguir peças de reposição O que eu quero fazer nesse canal daqui para frente é orientar você a ter o seu carro Se você não tem, você vai ter um dia Se você gosta de carro, nós vamos te dar um toque para você ter o seu carro E para você que pensa em trocar o seu carro, a gente vai te encher, te suprir de informações Para você pensar melhor, escolher de forma mais tranquila Você pode ir para o lado racional, mas também pode ir para o lado emocional Isso é um problema todinho seu Mas eu quero te ajudar, beleza? É muito comum eu ouvir, né? Às vezes de algum espectador do canal, ou um cliente, sei lá, alguma pessoa Que acha o seguinte Se você compra um carro de X reais Vamos pegar, por exemplo, um carro de 200 mil reais Ah, mas você está comprando um carro de 200 mil Você não tem que se preocupar com o consumo Isso é pensamento de imbecil Beleza? De imbecil De gente sem nenhum tipo de noção Sou uma pessoa ignorante para poder achar que A pessoa que tem um carro mais caro, completo, ela quer jogar dinheiro fora com consumo Com combustível Fique sabendo que muita gente é rica justamente por não gastar à toa Pensem nisso Isso serve como uma dica para vocês Beleza? Então a ideia aqui é o que? É orientar vocês a escolher um carrinho legal Você pode ter uma graninha guardada E comprar um Mercedes desse daqui Olha que Mercedes legal Você compra um carro desse aqui, ó Não é muito caro Não é Ou você pode, de repente Pegar uma bombinha para você Está afim de um Project Cars Um ninho Que sara, uma areia Comprar um carrinho diferente para você É, porque você assiste o canal da Hytork Vê um monte de canal legal na internet Vou montar o meu Project Cars É Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês Mais uma vez, como eu já disse em outro vídeo Project Car Esses carrinhos, essas lasanhas É bom para nós que produzimos conteúdos Para os canais de YouTube Porque na hora de dar manutenção nesses carros A gente tem patrocínio Ganha pneu Ganha pintura Ganha estofamento Coro Ganha tudo Peças Tudo Até o óleo do motor Então Não comparem Os canais de YouTube Com Com o seu desejo Porque às vezes você vai pegar o seu carrinho aí Vai colocar ele num canto E ele não vai servir para nada Para nada Vai ficar lá e você vai ficar triste Vai ficar frustrado Tá bom Então Cuidado Com o que você vê na internet Que é muito legal Muito oba-oba Compre uma lasanha Não sei o que é mais Não compre O conselho que eu dou para vocês É não compre Faça o que você quiser Com o seu dinheiro Não estou intrometendo na sua vida Eu estou te dando um toque Quer um toque? Então beleza Estou te dando um toque Então Cuidado Para você não Acabar arrumando problema para você Legal? Tem muito carro legal hoje no mercado A opção leque De ofertas de carros aí Que é fantástica Hoje por exemplo Eu quero falar de um carro Que não é para pobre Né? O que seria pobre? O que determina pobre? Esse não é para pobre Vamos falar de um carro de 25 mil reais O que você pode comprar com 25 mil reais hoje? Hum Ô Japa Ô Japa Quanto custa um Sandero igual esse seu? 34 mil 34? Hã? Que ano? 2015 2015 2015 1.0 1.6 Ah ele é 1.6 Esse já é aquele motor É aquele Ah tá Então esse seu é 1.6 1.6 8 val Entendi Eu achava que ele era 1.0 1.6 8 válvulas né? É parecido com a troca Ele regula válvulas esse? Esse regula válvulas Entendi Legal Olha aí pessoal Vamos lá Carro e um Sandero Quer ver o Sandero? Olha aí ó Boa opção de compra também aí ó Confortável Espaçoso Tá? Espaçoso Econômico Carrinho legal Mas e esse carro aqui ó Volkswagen Up Esse é o meu Vou dizer uma coisa pra vocês Paguei 23 mil nesse carro O cara tava precisando de vender com urgência Tem ar condicionado e tudo mais Fiz uma bela de uma revisão Acabou que ele já foi vendido por um colega meu Eu vendi por 25 mil Não ganhei nada Só repassei Fiz revisão Óleo Pastilha Velas Dei um talento O carro tá legalzinho Tá bacana E foi embora Um dos melhores carros que eu já tive Excelente opção pra vocês Hoje em dia esse carro não é bomba Tá pessoal O Up Não é bomba Ainda No futuro ele pode virar uma bomba A hora que começar a cair na mão Das pessoas que não tem condição De dar a manutenção devida Por enquanto é um carro muito bom E eu recomendo como seu primeiro carro Segundo carro Um carro econômico Peças acessíveis Hoje o custo das peças Não tá tão caro assim Tá? Quando você fala do aspirado É tranquilaço A gente tá aqui com outra aspiradinha Aqui ó O que que tá pegando esse aqui Gida? Esse aqui vai fazer o que nele? O aspiradinha aqui É Revisão Correia Correia dentada Revisão Não tem nada crônico Quebrado Nada É um carrinho bom Não é? Carrinho legal Aí na hora que vai fazer a troca Da correia dentada Aqui ó Aí sim É que acontece o problema Que eu falei num vídeo polêmico Lá da polia tri oval Pessoal Desculpa esse óculos O escroto aqui Que desse jeito Fazer vídeo com óculos Não tem nada a ver Desculpa Mas é por causa Do ataque do hater Tá? É Ai ai O Tersol É o Tersol Coisa horrorosa Tem que ver Que lindo Que lindo que é isso aqui Mas Então o que acontece É um carro muito legal Mas na hora de trocar a correia dentada Desse carro Precisa de ferramenta especial Tem que ser tudo bonitinho Tem que usar peça genuína Senão Acaba virando um grande problema Beleza? Agora Tem uma outra bronca Olha só Esse daqui é o TSI Esse aqui é o TSI O que que tá acontecendo? Em São Paulo É muito comum A utilização do etanol Como combustível O pessoal usa muito etanol Como combustível E quem sofre muito aqui? Os nossos injetores Né? O injetor A tubulação Então aqui os bicos Deram pau Os bicos de injeção direta Não aguentaram E isso é muito comum De acontecer com os Volkswagen Up Que usa o etanol Como combustível Tá bom? Mas é uma excelente também opção De carro usado Você encontra o Up TSI Que é super econômico Um carrinho muito legal Eu particularmente prefiro usar ele Na gasolina Que ele não acontece nada Eu tive um também Que eu rodei 70 mil quilômetros Nunca deu problema em nada Mas usava gasolina Tá bom? Então tá aí ó Volkswagen Up TSI Esse aqui é aquela versão Mais aventureira Tá bom? Agora se você quer se ferrar de vez Você pode comprar Essa lasanha aqui ó Você pode comprar um Que sarah VTS desse aqui ó Compra? É ué 11, 12 mil reais Você leva essa joia aí ó Leva Uma bela de uma dor de cabeça Você não vai encontrar peça Não vai achar peça pro carro Não vai ter radiador Quando você precisar Não vai achar suporte de motor Se quebrar alguma outra peça Dependendo ali de acabamento Você não acha Tá vendo como é que você pode Se dar mal? Então é o seguinte Pobre pode ter carro? Claro que pode Até porque O que define ser pobre ou rico? O que define o que você pode poupar O que pode sobrar do seu salário Às vezes você ganha aí Três pica-pau Dois pica-pau Mora com seu pai Mora com sua mãe Sobra aquele dinheirinho E você vai colocar ali no carro Tá? Pense Lembre Lembre-se que Quando você comprar um carro Tem pneu pra colocar Tem combustível pra colocar Tem seguro Tem impostos Tem pastilha de freio Vela Filtros É uma quantidade Pesquise a cesta básica do seu carro Antes de sair Comprando o carro Pra você ficar sofrendo depois aí Mais uma vez Deixe as lasanhas Pros produtores de conteúdo Porque senão Você vai acabar Se dando mal Tá? É só uma sugestão Quem manda no seu dinheiro É você Se você acha interessante Essa pegada Que a gente tá nela De orientar vocês Que carro comprar Por que eu tô querendo Bater bastante nessa tecla Eu vou falar de preços Coisa que eu não fazia antigamente A gente vai falar de preços De peças De alguns serviços Porque o mercado de usados Está aquecido O mercado de usados Está aquecido Existe uma grande oportunidade De você trocar O seu antiguinho aí O seu carrinho mais velho Por um pouco mais novo E muita gente Conseguindo comprar De repente aí Um carrinho semi novo Tá acontecendo isso É uma realidade Então eu tô aqui Pra tentar ajudar você A não quebrar a cara E quando tiver Que dar uma manutenção Você ter pelo menos Uma baliza Pra você Se orientar Bacana Gosta desse tipo de conteúdo E quer ver aqui No nosso canal Deixa nos comentários Beleza Se você não é inscrito ainda Se inscreva É Acompanha a gente aqui No nosso canal E nas nossas redes sociais Um abraço E até o próximo vídeo Eu tô de volta Hoje eu não tô colocando O vídeo editado Completamente Trabalhado Porque eu tô cansado Eu cheguei com a De HR-V A viagem tranquilaça Beleza Mas eu viajei 600 quilômetros E peguei essa joia aqui Olha a joia Que eu tô com ela Pra testar aí Olha essa nave Vocês não tem noção Do que tem de tecnologia Nessa bagaça O piloto automático Adaptativo desse carro E o controle de permanência Em faixa É um show à parte Mas eu vou falar com vocês Com o passar dos dias aí Que eu vou testar o carro Não adianta nada Eu querer basear Minha opinião do carro E numa voltinha Que eu dei De São Paulo até Vinhedo Que ele deu 15 quilômetros por litro É, andando numa boa A gente vai falar disso depois Um abraço pessoal Até a próxima